Em nossas próximas disputas, ainda teremos Grã-Bretanha contra a República Islâmica do Irã, Polônia contra Mongólia e Tailândia contra a República Popular da China, ainda nessa fase de quartas de finais. Eu tenho o time da Itália que se movimenta no brancamento para as semifinals, reminding you that we still have the matches of Great Britain against the Islâmica do Irã, Poland against Mongólia, and Thailand against the People's Republic of China in this quarterfinals elimination rounds. E as categorias que nós temos nos Jogos Paralímpicos, no tiro com arco, são as categorias arco recurvo open, que é a que nós vemos agora, onde os arqueiros utilizam arcos padronizados, nos mesmos regulamentos usados nos Jogos Olímpicos. Categoria do arco composto open, onde os arqueiros utilizam arco composto. E as equipes, aliás, categoria de W1, onde os arqueiros podem utilizar tanto o arco composto como o recurvo, mas com algumas limitações, por exemplo, é permitido ao arco recurvo a utilização de disparador mecânico, já o arco composto não é permitido o uso de lentes de aumento em sua mira. E a potência dos arcos é limitada a 45 libras, aproximadamente 20 quilos de potência. Já se dirigindo, então, ao campo de competição para esta próxima disputa, os arqueiros que farão esta próxima disputa. Primeiramente, no alvo 2, nós temos os arqueiros da República Islâmica do Irã, e no alvo 1, a equipe da Guiné-Britannia. Vamos ver, no campo de jogo, nós temos os arqueiros da República Islâmica do Irã e da Grã-Britanha. Family número 2, nós temos os arqueiros da República Islâmica do Irã, Oi, queuno tem os arqueiros da República Islâmica do Irã, Obrigado. 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 10 points for the Great Britain Archer, David Phillips, and now we have Tanya Nadara-Rha. Marca 2 pontos. 2 points for the British Archer. Now the team of the Islamic Republic of Iran. And we have Ibrahim Ranjibar. 9 points. 9 points. Para Ibrahim Ranjibar. Agora verde Zala Nemati. 8 points. 8 points for the second arrow of Iran. 17 points in score. Great Britain with 12 points. And they are back again. 4 points for the Archer Tanya Nadara-Rha. Nadara-Rha, sorry. And now it's time for David Phillips. 4 points, então, da primeira flecha da Archeira da Grã-Bretanha. 9 pontos de David Phillips. Grã-Bretanha, 25 pontos no total nesta primeira série. E agora de volta para Ibrahim Ranjibar. 7 pontos. Ibrahim Ranjibar. Just shot 7 points in his second arrow of this first hand. 24 points. 9 points. Shot by Zala Nemati. Given to the team of Iran. 33 points. Against 25 points of GBR. Equipe do Iran, então, 33 a 25. recebe 2 pontos pela vitória deste set. David Phillips, arqueiro da Grã-Bretanha. Tem 50 anos de idade. Vive na cidade de Combran, na Grã-Bretanha. Iniciou no tiro com arco em 1979. Teve sua estreia internacional em 1981. Marqueira Tanya Nadara-Rha. 36 anos de idade. Vive também. Vive na cidade de Londres. É natural da cidade de Kuala Lumpur, na Malásia. Iniciou o tiro com arco em 2014. teve sua estreia internacional no ano de 2015. E a equipe da Grã-Bretanha que inicia disparando com David Phillips. 6 pontos, atingindo o anel azul do alvo, na parte superior do alvo. E agora, a vez, a Tanya Nadara-Rha. 8 pontos no círculo vermelho, na parte superior do alvo. Pode voltar para a equipe da República Islâmica do Irã. Ibrahim Ranjibar. Ibrahim Ranjibar. Foi medalhista de prata, individual para o campeonato mundial, no ano de 2011, em Torino. Marca 9 pontos. E agora, a campeã olímpica dos Jogos de Londres 2012. Zara Nemati se prepara para disparar. Sua primeira flecha da segunda série. Ela refogou o tiro. Inicia novamente sua preparação. 8 pontos. Deixando para a equipe apenas 33 segundos para concluir a segunda metade do set. E agora, de volta para a equipe da Grã-Bretanha. Tanya Nadara-Rha dispara, marca 9 pontos. 9 pontos para Tanya Nadara-Rha, da Grã-Bretanha. Agora, o quarto e o último ponto para a equipe da Grã-Bretanha. David Phillips. 10 pontos. 33 pontos no segundo ponto para a equipe da Grã-Bretanha. 33 pontos para a equipe da Grã-Bretanha. Que pontuaram 6, 8, 9 e 10 pontos. 10 pontos para Ibrahim Vangiba. Zara Nemati agora para disparar a última flecha da segunda série. 9 e 10 pontos, muito possivelmente um 10. 36 pontos para o Irã. Contra 33 pontos da Grã-Bretanha. Mais 2 pontos pela vitória deste segundo set. Recebe a equipe do Irã. E essas duas equipes nunca se enfrentaram anteriormente em competições internacionais. A equipe do Irã qualificou-se em primeiro lugar na fase qualificatória que ocorreu ontem com 1.264 pontos. E a equipe da Grã-Bretanha qualificou-se em oitavo lugar com 1.162 pontos. A equipe do Irã qualificou-se em primeiro lugar com 1.264 pontos. A equipe do Irã qualificou-se em primeiro lugar com 1.264 pontos. 3.264 pontos. Inicia então a equipe da Grã-Bretanha que se segue atrás no placar. David Phillips se prepara Ele dispara 9 pontos Isso é a primeira flecha desta terceira série 9 points For David Phillips From the GBR Now Tanya Nadarha Loses and shot 7 points 9 points for the team of Iran Zara Nemati dispara 7 pontos 7 points Iran with 16 points In the first half of this third errand And now back to the Great Britain Who scored 16 points 8 points Shot by Tanya Nadarha 8 pontos Da Arqueira da Grã-Bretanha Última flecha desta terceira série Para a equipe da Grã-Bretanha E a David Phillips ali Ancorado, já pronto Para soltar a corda 9 pontos 9 pontos 24, 33 pontos agora Para a equipe da Grã-Bretanha 33 points for the Great Britain After their four arrows In this end Now back to the Islamic Republic Kefira 4 points Shot by Ibrahim Rejibar Zara Nemati agora Pronta para disparar Após marcar 4 pontos Seu companheiro De equipe 7 points After this third errand The Great Britain teams Reach 33 points Against 27 From Iran They just get Two points Now for this third errand I have Four points To Iran Two points For the Great Britain Quatro a dois então Para a equipe do Iran Da equipe do Iran Zara Nemati Aquila Tem a posição Número 37 Do ranking mundial Tem a pontuação De 8,8 pontos Por flecha Venceu 24 Das 34 Séries Aliás Das 34 disputas Realizadas Em sua carreira David Phillips Que inicia disparando Tem uma média De pontuação De 8,5 Por flecha Venceu 5 Das 8 disputas Individuais De sua carreira Sua melhor pontuação Em rounds qualificatórios 616 pontos 8 pontos 8 pontos 8 points For David Phillips From Great Britain Now Tanya Nadaraha She scores 7,5 points Per arrow 10 points Right in the middle Of the target Great Britain 18,18 points 8,4 points 8,4 points 8,4 points A República do Iran 7,7 points 7,8 points 7 points For Zara Nemati 15 points Great Britain 18 points After After Two arrows In this Beginning of the sand 5,5 points marcando 9 pontos em sua última flecha desta série. 32 pontos para a equipe da Grã-Bretanha. Great Britain with 32 points. Now back to the Iran team. 7 points. Shot by Ibrahim Ranjibar. 22 points in the score. The team of Iran just needs 10 points to win this match. And Zelenemati. Back down their bowl. And now setting up again. 4 seconds left. 9 points. 31 points for the Iran. 32 points for the Great Britain. Great Britain extra officially have win this fourth end. Just waiting for confirmation of the judges for a doubt in the target in the second era of the team of Iran. We score 7 points now. But if they increase the point for the 8th ring, they're going to have the split, the set, and we'll win the match. The team of Iran. We score 7 points. Temos uma flecha duvidosa, então, no alvo da equipe do Iran. Caso o juiz dê a pontuação maior para a flecha, as duas equipes empatam na pontuação, mas dividindo 7, a equipe do Iran recebe um ponto necessário para vencer essa disputa. Não houve decisão favorável à equipe do Irã, então o Irã recebe sete pontos pela flecha. 31 contra 32 da Grã-Bretanha. Primeiro chute-off do dia nós temos, então. Ambas as equipes que têm quatro pontos de sete. Agora nós temos um chute-off, porque o Irã do time do Irã já jogou sete pontos, dando 31 contra 32 da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, ganhando a quinta-feira, recebeu dois mais pontos. Eles têm quatro pontos de sete. Enquanto isso, a gente tem aí a reposição dos alvos. E esta competição tem um desempate realizado quando os arqueiros vão disparar somente uma flecha a cada arqueiro de cada equipe. E no caso da pontuação ficar empatada, eles vão decidir pela flecha mais próxima ao centro do alvo. Caso uma das flechas esteja com a mesma distância do centro, a segunda flecha mais próxima pode definir o vencedor desta disputa. E no caso da pelu, ela tem uma destroa de sete. Obrigado. Os alvos, as faces dos alvos foram trocadas, de forma que o alvo esteja totalmente íntegro para que facilite o trabalho dos juízes para a medição da flecha mais próxima ao centro. O juiz da disputa, então, autorizando ao início desse shoot-off. Será disparada uma flecha por cada arqueiro, de cada equipe, alternadamente. Primeiramente, um tiro da equipe da Grã-Bretanha, trocando em seguida para a equipe do Irã. E depois voltando para a Grã-Bretanha e depois Irã novamente. E a Tânia, que vai disparar primeiro, marca oito pontos. Agora a Ibrahim Rajbar, que vai disparar pela equipe do Irã. Oito pontos também. Oito pontos também. Eight points for both the teams. Now the last arrow for the team of Great Britain. David Phillips has just 10 seconds left for his shooting. Seven points. Sete pontos do arqueiro David Phillips. A equipe da Grã-Bretanha, então, tem no total de 15 pontos. Última flecha agora de Zana Nemati, que precisa marcar oito pontos ou melhor. 7 pontos para Zana Nemati. Agora temos o mesmo score para ambos os equipamentos, 15 pontos para os outros. E eles precisam de medir a linha de aro para o centro. Então, as duas equipes marcando 15 pontos na soma de suas flechas. Será medida a distância até o centro. Lembrando que caso haja empate, confirmada a vitória da República do Irã. Que obteve a flecha mais próxima ao centro do alvo, no seu anel de oito pontos. Temos, então, definidos as equipes que vão seguir nas semifinais. República Islâmica do Irã vai enfrentar a Itália na próxima fase, então, nas semifinais. Daqui a pouco vamos iniciar as outras duas disputas da fase de quartas e finais, ainda entre Polônia contra a Mongólia. E a última disputa pelas quartas e finais, Tailândia contra a República Popular da China. Aplausos Obrigado.